Eu sou a Lúcia. No caso do produtor rural, quais as despesas que podem ser deduzidas no imposto de renda? Lúcia, podem ser deduzidas todas as despesas necessárias à receita de atividade rural, tais como manutenção de equipamentos, de veículos, de sementes, por exemplo. Todos os gastos. Nada deve ficar de fora.